Como você deve ter visto no título do vídeo, bora lá! O procedimento é muito simples, link na descrição. Vocês podem estar utilizando o primeiro procedimento que seria por um comando aqui do Chrome, que é esse comando. Você vai abrir uma guia, com essa guia aberta você vai digitar ou digita ou colo o comando. Quando você clicar no Enter, todas as abas que estão em aberto vão voltar, certo? Todas elas que estão no Chrome em aberto. Olha só! E todas as abas que estavam abertas anteriormente, elas abriram sem problema algum, certo? Uma outra possibilidade é... Está vendo as abas aqui em aberto, aqui em cima? Clica no botão direito, fixar, botão direito, fixar, botão direito, fixar. Eu vou aqui novamente dar o comando e dar um Enter. E as duas abas que estavam abertas, elas voltam. É um procedimento muito simples, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixe aqui no campo de comentário. Eu quero saber a sua opinião.